Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma live aqui, vamos bater mais um papinho aqui, deixa eu colocar eu aqui também na câmera pra vocês me visualizarem. Boa tarde, tudo bem com vocês? Galera, vamos fazer mais uma livezinha aqui bem legal, tá? Sempre tô fazendo lives aqui nessas últimas semanas, participando mais, tomando meu cafezinho, batendo papo super legal, então quem vai chegando na live dá um oi aqui, eu quero saber quem tá na live aqui com a gente hoje pra bater esse papo legal, tem bastante coisa legal pra gente falar, tá? Bastante coisa legal. Bom, antes de mais nada, hoje, antes de mais nada, nós vamos falar sobre algumas coisas aqui, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês, aqui ó, aqui, tá? Deixa eu fazer alguns convites pra vocês. Se tu não se inscreveu ainda do canal, pelo amor de Deus, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, tá? Sempre tem conteúdo aí, principalmente de segunda a sexta, pra vocês aplicarem o Revit nos seus projetos, tá? E a gente tá fazendo uma série bem legal do InScape com o Revit, né? Vocês perceberam que eu tô trabalhando bastante, batendo bastante nessa tecla essas últimas semanas, porque não é só pro InScape, é pro Revit também, tá? E isso vai facilitar muito a vida de vocês pra trabalhar. Sério mesmo, gente, isso aqui facilita muito a vida pra trabalhar. Beleza? Se tu ainda não se inscreveu, ativa também o sininho das notificações, pelo amor de Deus, ativa o sininho das notificações aqui, tá? A hora que eu subo um vídeo ou tô em live, você recebe aqui a notificação e aí você consegue acompanhar, tá? Isso aqui. Gente, seguinte também, ó, deixa eu... deixa eu convidar vocês também aqui pra seguirem o meu Instagram. Galera, segue o meu Instagram lá, blocos de Revit. O que que é legal lá no blocos de Revit? Só pra vocês terem uma noção. Eu sempre dou dicas aqui nos stories, tá? Eu dou muitas dicas práticas aqui nos stories pra vocês desenvolverem os projetos, tá? Muitas dicas mesmo, muitas dicas legais, tá? Então vocês vão ver aqui, ó, várias imagens, né, o que que eu trabalho. Gente, tem aqui no IGTV, tem muitas aulas, ó, tem várias lives, tá? Gente, assim, ó, geralmente as lives que eu faço aqui no blocos de Revit é um pouquinho diferente do que eu faço, por exemplo, no YouTube, né? Às vezes eu coloco as duas juntas aqui, mas, pessoal, é bem mais comum eu colocar somente conteúdos separados, tá? O conteúdo aqui que é legal também, gente, ó, pra quem não adquiriu meus... Ó, pra quem não comprou ainda meu curso de Revit para interiores, galera, tem que comprar porque vale super a pena, tá? Tem depoimentos dos alunos aqui falando sobre esse material que tá super legal, que tá muito prático pra vocês trabalharem nos projetos. Assim, ó, é resultado, garantia de resultado pra vocês aplicarem nos projetos, tá? Então, gente, se tu não adquiriu ainda curso de Genscape também, compra aí o curso de Genscape, compra os blocos, dá uma olhada depois nos depoimentos dos alunos aí, tá? Tem muito reels, tá? Tem muito reels aqui, ó, pra vocês verem os projetos que a gente desenvolve, tá? Tem muita coisinha legal pra vocês acompanharem, muita coisinha legal, muito mesmo, que vocês vão adorar de acompanhar por aqui, tá bom? Então, garanto pra vocês que vocês vão gostar bastante. Então, acompanha aqui também os reels, tá? Então, também tem aqui Felipe Timo Arquiteto, pra vocês acompanharem minha página do meu perfil profissional lá no Insta, tá? Então, olha só, aqui também tá bem legal, gente, acompanha lá a gente, ó, tá? Segue a gente lá, ok? Nosso perfil profissa, ok? Segue a gente lá. Tá? Também segue aqui o meu Facebook, é tanta coisa, cara, Facebook, tá? Felipe Timo Arquitetura, então segue a gente lá também, vocês vão ver o que a gente faz na prática, né? Então, vocês vão ver que tem posts aqui, ó, mas tem coisa de obra aqui pra baixo também, tá? Eu deixo uns postzinhos aqui, eu sempre tento humanizar aqui pra vocês visualizarem o que a gente faz na prática, tá? Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Então, tem umas obras aí, andamento, blá, 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 blá. Segue aí, dá uma olhadinha lá com calma dos nossos trabalhos, tá? Também tem aqui, Revit Interiores Brasil, tá? Eu criei esse grupo. Gente, sabe o que é legal desse grupo? Não sou só eu que tô postando conteúdo, tá? Tem outros profissionais que postam conteúdo também. A ideia aqui é a galera compartilhar conteúdo, tá? E não... E não... E não vende coisa, tá? Então, tem muito conteúdo aqui, que tá bem legal. Também tem o meu Twitter e também tem o meu LinkedIn, tá? Pra quem quer me contratar como escritório profissional, eu vou dar duas dicas, tá? Entra pelo LinkedIn ou entra aqui, ó, pelo Felipe Arquiteto, Felipe Tipo da Arquitetura, tá? Se você quer contratar o nosso escritório, beleza? Então, tá dado esses recadinhos pra vocês. Show de bola, vamos começar a bater um papo aqui. Então, dado esses recados que faz um tempinho que eu não tava falando sobre isso aqui. E agora vamos falar aqui sobre o Enscape no Revit. E o Revit também, tá? Então, quem tá animado aí pra gente bater o papo... Vamos lá, vamos lá, galera! Então, vamos lá. Seguinte, eu quero falar algumas coisas aqui pra vocês, tá? Eu tenho falado sobre, assim... Uma das coisas que eu gosto muito do Enscape é que ele tem umas vegetações muito, muito realistas. Muito, muito. Mas quando eu falo muito é porque é muito realista, tá? E isso que eu acho bacana. Então, deixa eu colocar aqui pra vocês, ó... Quando eu quero entrar no Enscape, né? Eu tenho que ver aqui em Tools e eu tenho que ver aqui em Asset Library, tá? Então, a gente tem que abrir essa aba grande aqui de materiais. Eu vou colocar aqui pra vocês a janela do Asset Library, tá? Então, tá aqui, ó. Então, vamos deixar abrir. Ok? E a gente vai vir aqui em Vegetation. Tá, ok, pessoal? Ó, vai abrir em Vegetação. E o que a gente vai fazer? Ó, vai abrir em Vegetação e ele dá uma travada. Pessoal, até vou dar uma dica pra vocês. Tirem um tempo pra mexer aqui, tá? Vou dar uma dica pra vocês. Tirem um tempo pra mexer aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Uma das... Bower Vine. Então, é uma videira, digamos assim. Pandora Jasmine Noides. Blá, 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 blá. Tá? Vamos ver aqui. Ó, foi largada lá. Ó, ela tá aqui. Então, o que a gente vai fazer, ó. Vou trazer ela pra cima. Olha lá, ó. Tá gigante, né? A gente vai ajeitar isso aqui. Calma. Fica tranquilo. Olha só. Tá aqui, né? Ela tá bem grandinha. Mas não tá ruim, tá? Deixar grandinha não tá ruim. Mas nós vamos dar um... Vamos dar um trato nela aqui, né? Vamos trazer aqui, ó, lá pra frente. Ó. Vamos trazer ela mais pra frente aqui, né? Pra ela parecer natural. Esse matagal aí. Olha lá. Ficou bem natural, né? Deixa eu colocar mais pra cá. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Ok. Então, o que que eu vou fazer? Ó, vou diminuir o tamanho da escala dela um pouquinho, tá? Vou colocar aqui 1.25. Tirar um pouquinho dessa proporção, né? Porque tá bem grande. Ó. E tá bem legal, né, gente? Olha só a diferença aqui, ó. Dá uma humanizada bem diferente, né? Do que é comum aí, né? Dá uma quebrada e tal. Ó, a gente pode utilizar aí como vegetação e tal. E aqui do Revit nativo, impossível pensar nesse tipo de solução, né? Ok? Então, esse é um recurso bem legal que o InSkip tem, tá? É um recurso bem interessante. Gente, eu quero saber se tá travando a live pra vocês. Se tá travando, se tá indo tudo ok. Dá uma comentada aqui pra mim. Se possível, tá? Se vocês tão vendo tudo ok, se tá andando, tá fluindo. Ok? Então, olha só. A gente inseriu aqui, né? Que tá bem bacana, né? Olha só. Só pra gente visualizar aqui e equiparar. Fazer um esquema aqui, ó. Aí. Então, a gente tem aqui, ó. Dentro do cenário, né? Olha só. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, galera, é misturar o que a gente tem dentro do InSkip, tá? Com o Revit. Com o intuito de deixar melhor ainda as coisas, tá? Então, com o intuito de deixar as coisas mais interessantes. Então, o InSkip, na minha opinião, ele tem uma coisa muito legal, que é isso aqui, ó. Ele tem uns blocos de humanização bem interessantes. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre a parte... Pera aí. Vou falar. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é um pouquinho sobre essa parte de dentro, ó. Olha só. Tem que ajeitar bastante, né? Olha lá. My God. Como tem que melhorar. Ok. Olha aqui que é um projeto sem trabalhar com as coisas, né? E um projeto ajustado, né? Então, veja a diferença absurda que dá, né? Sem ajeitar as coisas aqui. Vou pegar aqui o Sound Festa. Pessoal, o que a gente podia falar pra começar é falando dessa iluminação aqui, né? Que tá um absurdo. Olha essas iluminações aqui, tá? A gente pode ajustar, ok? Vou colocar... Vou trazer uma aqui pra vocês. Olha só. Eu desenvolvi uma luminária, tá? Eu criei uma luminária do zero chamada Embutida Paramétrica. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver se ela tá no quatro. Tá aqui. Então, eu vou trazer ela. Vou trazer essa luminária, né? Olha lá. Tá certinha lá. E nós vamos reposicionar, né? Então, nós vamos deletar... Essas coisas aí meio horrorosas, né? Meio assustadoras. Vamos colocar essas luminárias mais leves, né? De uma forma mais leve. Vamos ver se ela tá 30 por 30. Ela está 30 por 30, né? É até estranho, né? Tu olhar uma... Acho que vai iluminar pouco, né? Mas é isso aí, galera. É um absurdo ele que tá... Eu vou posicionar ela aqui, ó. Deixa eu pegar aqui nesse midpoint, ó. Eu não vou colocar lustre ou qualquer outra iluminação porque o pé direito é baixo, tá? Ó, não. Então, eu vou colocar uma coisa mais discreta. Ok? Então, nós vamos ter uma coisa... Uma iluminação mais discreta aqui, ó. Pra não tomar tanto espaço e detalhe, tá? Mesma coisa que a gente vai alterar aqueles pendentes, né? Colocar uma coisa mais moderna também. Ok? E vamos tentar deixar um negócio mais clean que tá muita informação aqui, né? Já tem muita informação na decoração. Então, veja a diferença aí que faz, né? A iluminação, gente, ó. Já começa... Começa pela iluminação, né? Que, ó. Absurdo, né? Vou trazer aqui um pendente que eu fiz também. Ok? Ok. A gente pode trazer uma coisa mais clean, né? Não sei se... Eu acho que direcionável ia ser melhor. Tipo essa aqui. Ok. Vamos ver o que ela vai ficar posicionada. Tipo essa aqui. que é a altura dela. Eu não tô encontrando a família aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Fazer uma coisa diferente. Dá um MA. Deixa eu trocar a iluminar aqui. Ah, por causa do hospedeiro. Pera aí. Então, minha dica vai ser fazer um... Vai ter que passar um corte aqui. Dá uma dica pra vocês, tá? Nunca deixem a... Nunca deixem a... Nunca deixem a luminaia... Ah, uma vista. Um corte em transparente, tá? Em... Realista, perdão. Até agora eu não faço ideia ali que tá a minha família dos cristais. Agora eu achei. Ah, tá aqui. Mas olha que sem vergonha, cara. Vou deletar aqui. Olha lá. O que que acontece? A altura do fio tá muito grande, né? Então, aqui... Nós vamos ter que diminuir pelo menos uns... Uns... Uns 25. Então, vou editar a família aqui. Ó. Ponto 25. Ponto 25. Então, eu vou dar um move aqui, ó. De ponto 25. Tá travando, gente. Internet aqui. É uma pena. Tá dando uma travadinha na internet aqui. Tá me falando aqui. Pera aí. Ó. Vou mover ponto 25 pra cima. Pera aí. Então, vamos ajustar aqui, ó. Será que o MA resolve? Vamos ver. Igualar propriedades. Não vai. Mas não tem problema. Vamos dar um copy. Marcando múltiplo. E substituindo um por um. Ok. Vamos deletar esse... Esse cone estranho aí. Já dá uma mudada legal, né? Ó. As duas iluminações já deram uma aliviada bem grande aí, né? Nos detalhes, gente. Isso aí faz bastante diferença na hora que a gente tá trabalhando, né? Com certeza. Bastante diferença. Bastantinha diferença, não é? Vamos continuar ajeitando aqui. Aqui, ó. Por exemplo, gente, ó. Esse conjunto aqui, ó. Vou desagrupar e vou deletar uns blocos aqui de humanização. Tá muita informação. Já tem muita humanização aqui. Ó. Vou deletar tudo que tá em cima da mesa aqui, ó. Não precisa disso aqui. Ó. É melhor que fique sem. Fica uma coisa mais clean. Ó. Uma coisa mais leve, né, gente? Olha lá. Até pra visualizar os espaços, né? A gente tem uma noção aqui do ambiente melhor, né? Olha só. Fica bem melhor assim. Concorda? Ó. Posso até deixar um pouco mais alto, né? Ok? Então, só pra gente... Ó. Vou baixar um pouquinho também. Aí. E aí, ó. Mexi aqui. Né? Vou até salvar isso aqui. Vou ajustar aqui. Gente, vocês tão vendo legal? Tão ouvindo legal? Me avisa aí. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto